Bom, Túlio Saldanha, Rocha acabou preso após agredir e matar uma pessoa. Túlio, como veio acontecer tudo lá, Túlio? Ele ia passando o momento, como foi? Rapaz, ele me ameaçou, disse que eu era viado, tá ligado? Mas eu não sou viado não, era o PQ, tá ligado? Mas você seguiu ele, o rapaz aí que morreu? Segui ele, ele disse que me mata. Você conhecia ele já, não? Não. Você não conhecia ele, não? Não, ele disse que me mataram. Você foi com ele em relação à sua casa? Ele, eu e uma mulher, tá ligado? E é mais nós, tá ligado? Aí eu... Você já teve preso já alguma vez, Túlio? Nunca. Apelido? Apelido não, Túlio. Túlio? Túlio. Aí estão lhe chamando já de Túlio Vampiro. Nossa senhora. Você estava bebendo sangue? É mentira! Mas você estava com o rosto todo, meu lado de sangue, a boca, tudo? É, é mentira. Olha a roupa como é que está aí, olha a camisa como é que está aqui. Tá ligado, aqui olha, minha prima. Vou mostrar a camisa. Minha tia, minha tia, tá ligado? Aqui é minha tia. Mas você estava meio que mordendo a cabeça dele, era o quê? Por quê? Você lembra disso? Lembra não, mas que é minha tia, tá ligado? Morreu aqui, olha. Morreu aqui, olha. Certo. Você já teve preso alguma outra vez, já? Não, nunca. Nunca. Primeira vez? Primeira vez. Mas por que você matou ele lá? Ele me ameaçou. Ele queria o quê com você? Me matar. Você conhecia ele, não? Não. Por que os objetos da vítima estavam com você? Um anel, um anel, uma pulseira. Era meu, é meu. Um anel, uma pulseira. É meu, é meu. E o dinheiro, a bolsa, a carteira da vítima? A carteira não, a carteira... Vamos ver qual é a carteira. Tinha dinheiro não com você? Comigo não. Só meus documentos. Só os documentos? Só os documentos. E o celular? Eu também não, tenho não. Mas tava com ele o celular, né? Tava com você o celular. Comigo? Então foi ele que botou no meu bolso e tal. Mas ele botou como? Porque deu a você de presente? Então ele roubou, então. Mas era dele o celular? Era dele, botou no meu bolso como um roubo. Pra lhe incriminar? Pra lhe incriminar. Eu não roubo não, tá ligado? Não roubo não, meu negócio é cego. Faz o que da vida? O que você faz da vida? Só por... Rapaz, eu tô querendo me aposentar, tá ligado? Só tomo remédio controlado. Vai tomar remédio. Mas bebeu hoje? Bebeu. Tomei cachaça? Tomei cachaça. Alguma outra droga fora cachaça? Não, droga não. Só cachaça, hein, Beto? Só cachaça. Você não lembra, então, que matou a vítima? Que esmurrou, que espancou, que mordeu? Eu lembro que eu... Ele dizia... Saiu e morreu, saiu e morreu, tá ligado? Não, morreu quem? Morreu quem? Aí eu ouvi aquele jeito, tá ligado? É o papo e queijo. Você partiu pra cima dele? Partiu pra cima, mano. Isso é a remo... Eu vou matar você, tá ligado? O bode falando pra mim. Aí morreu com medo. Sei lá onde é que tá morreu com medo.